A franquia é um modelo muito redondo, né? Para uma empresa virar franquia, ela tem que ter uma marca bem consolidada, ela tem que ter processos muito bem definidos, ela tem que ser uma réplica de um negócio que já existe. A gente fala como se franquia fosse um fragmento. Então, existe uma empresa, é um fragmento daquela empresa igualzinha que vai ser replicada nesse novo modelo. Mas quando a gente fala de igualzinha, também tem gente que fala que tem que ser exatamente igual, os mesmos produtos, o mesmo modelo. Não. Tem loja, tem quiosque, tem delivery. Então, podem ter vários modelos diferentes. Só que com um padrão muito parecido. Então, se você vai, por exemplo, na McDonald's em São Paulo, você vai ter o mesmo atendimento que você vai ter na McDonald's em Recife. Então, franquia é basicamente isso.